Como pode, né? O de Juca também, um clube que tem, sei lá quantos milhões de torcedores, o destino desse clube está definido por 2 mil caras que votam num conselho e esse conselho vai eleger o presidente. É o negócio mais anacrônico do mundo, né? É, total. É um pouco como o Juca descreveu, foram, o Corinthians, quase 3 mil votos no São Paulo, 2.500 por aí, sendo que o Corinthians estava elegendo o presidente e o São Paulo elegendo os conselheiros vitalícios, né? É um universo micro e meio que viciado, né? Também nessa situação toda. Pegando como exemplo alguns clubes grandes brasileiros que já estão num passo diferente, por exemplo, o Colégio Eleitoral do Internacional, 66 mil, já é uma coisa diferente, né? 66 mil, incluindo só os torcedores, é um colégio eleitoral representativo. O do Corinthians não é, o do São Paulo não é. A eleição também, agora também, né? Isso, exato. É o mínimo, cara, é o mínimo. É isso, o Mauro também falou, e esses clubes, cara, o futebol move esses clubes. Então, com todo respeito aos sócios dos clubes, da bocha, da sauna, tal, não sei o quê, eles não têm mais representatividade do que, por exemplo, o sócio torcedor que paga mensalidade para ir no estádio e, às vezes, nem vem, né? Tem, por exemplo, o Flamengo. Tem os caras lá do... que nem são do Rio de Janeiro, que paga... O cara tem que ter direito também, cara, de eleger, senão fica um... É uma situação bizarra, bizarra. É uma das coisas mais antigas e que continua imperando nos clubes. Na situação do São Paulo, especificamente, a eleição do Conselho, dos conselheiros vitalícios, a grande maioria, 70%, foram lá do Júlio Cazares, do grupo, da chapa do Júlio Cazares, que indica o favoritismo gigante para ele ser o próximo presidente do São Paulo na eleição, que deve ser 12 ou 13 de dezembro. E aí tem uma coisa curiosa, né? A gente estava falando do recorte do São Paulo, especificamente, que tem a semifinal da Copa do Brasil no dia 30 de dezembro e está nessa disputa pela ponta do brasileiro, em tese, dia 1º de janeiro, sobe a nova diretoria, o novo presidente, provavelmente o Júlio Cazares. E aí? A sinalização do treinador, por enquanto, é que o treinador fica, mas daí o resto vai embora todo mundo. A diretoria de futebol, que está no meio... Ninguém perguntou essas coisas até agora, porque os caras estão lá interessados em convencer o conselheiro da bote, da sauna, a votar nele. O resto, cara, quem vai decidir o futebol, provavelmente no dia 31, né, Juca? No dia 31. O Arnaldo começa... O Arnaldo começa por aí, Arnaldo. Percebe? A gente até se acostuma com certos absurdos. Faz sentido, Arnaldo, em 2020, você falar em conselheiros vitalícios? Isso, exatamente. Você falar em vitacialidade para qualquer coisa, no Supremo Tribunal, no Senado Federal, no Hospital das Clínicas, no Raio que os Partas. Faz sentido? Nenhum. Nenhum. E é isso que impera na grande maioria dos clubes brasileiros. E o torcedor, cara, ele fica à mercê disso tudo. É essa a questão. O torcedor fica à mercê disso tudo. É bizarro. Vários clubes brasileiros têm eleição nessa virada de ano. O Corinthians já teve a dele, outros terão. E raras exceções, o sistema é um pouco mais inclusivo. Digamos assim, raras exceções. E raras exceções, o sistema é um pouco mais inclusivo. E raras exceções, o sistema é um pouco mais inclusivo. E raras exceções, o sistema é um pouco mais inclusivo. Obrigado.